Pouso Alegre é uma cidade caracterizada pela força do turismo de negócios e de eventos. Muitos moradores da região e também de outras localidades visitam o município atraído pelas indústrias ou pelo comércio local. As atrações que a cidade oferece aos visitantes atendem a diversos estilos e gostos. Turismo de eventos em Pouso Alegre se caracteriza de uma forma muito forte. Ele acontece tanto do evento privado como do evento público. Mas essas não são as únicas opções de lazer que a cidade oferece. Os moradores podem aproveitar as tardes praticando esportes, reunidos com a família para um piquenique e aproveitar o contato com a natureza no Parque Ecológico de Pouso Alegre. O teatro municipal foi construído em meados de 1875. Aqui o público tem acesso às apresentações de música e dança, artes cênicas de artistas pouso-alegrenses e de outras cidades. Nós conseguimos mostrar para esse turista que vem deixar o seu dinheiro na cidade, que vem gerar o nosso comércio, que vem fazer um giro grande dessa quantia financeira na nossa cidade, dele ter um pouco de lazer, dele ter um pouco de conhecimento das belezas que Pouso Alegre tem. O município possui monumentos históricos importantes, como o Cristo, a Maria Fumaça, que passa por um processo de reforma, a Catedral Metropolitana de Pouso Alegre, símbolo da religiosidade pouso-alegrense e fonte inspiradora de artistas plásticos de toda a região, por causa da beleza dos vitrais e da arquitetura. Hoje nós temos inúmeros bens tombados, que alguns até nós estamos conseguindo nessa gestão restaurá-los, né? E fora outras obras que a Secretaria de Cultura está tentando aprimorar para o benefício da nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto